Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e bem-vindos à sexta semana do Desafio Verônica Laíno. Gente, dá pra acreditar que chegamos na última semana do Desafio de Emagrecimento. A partir de agora é normal o corpo ficar meio preguiçoso. Então essa semana eu vou te contar algumas maneiras pra você turbinar aí o seu metabolismo e continuar reduzindo o peso. Se você tá me acompanhando desde lá da primeira semana, parabéns. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por todos os comentários que vocês deixaram. Eu tenho tentado ler e responder todos eles. Obrigado a você que tem compartilhado as suas fotos lá no Instagram com a hashtag Desafio Verônica Laíno e o arroba Verônica Laíno. Eu tenho adorado acompanhar o dia a dia de vocês por lá. Se você não sabe do que eu tô falando, não tem a menor ideia do que é esse desafio, pause esse vídeo e clica aqui pra você ir lá pra primeira semana do desafio e aí você vai assistindo a semana 1, 2, 3, 4 e 5 até chegar aqui na sexta semana. Agora, se esse não é o seu caso, você tá lá desde a primeira semana, conta tudo pra mim nos comentários como que tá sendo esse desafio pra você, quais foram as maiores mudanças que você já viu, tanto no seu corpo, quanto no seu estilo de vida, quanto na sua disposição. Conta tudo pra mim nos comentários que eu quero ler um por um. Essa semana a gente vai falar sobre os alimentos termogênicos, mas antes de eu citar quais são, vamos só lembrar que alimento termogênico, meu povo, não faz milagre. Então não adianta nada, sei lá, destruir de comer e aí achar que colocar um termogênico na sua dieta vai conseguir zerar todo o estrago que você fez. Não é bem por aí. O termogênico, ele na verdade potencializa o resultado da dieta. Então se você só tomar o termogênico e não fizer absolutamente nada, provavelmente nada vai acontecer. Agora se você tiver focado na reeducação alimentar e no exercício físico, a adição desse termogênico na sua rotina vai fazer com que você consiga acelerar o seu resultado. E é com esse intuito hoje que eu vou apresentar esses termogênicos pra vocês. Eu separei 4 termogênicos que são fáceis de encontrar em qualquer supermercado, é barato e é tranquilíssimo de consumir. Então vamos lá! A primeira opção na verdade é uma duplinha, o cravo e a canela. Você pode consumir a canela em pau ou o cravo mesmo, ou se não, já comprar eles na versão em pó. A forma de consumir é um pouquinho diferente. Se você tiver comprado a canela em pau ou cravo, o ideal é fazer um chá deles. Então você vai pegar um pau de canela ou cinco dentes de cravo, vai colocar em 300ml de água e vai deixar isso cozinhar por cinco minutos. Você vai coar esse chá e então consumir. Se você preferir consumir gelado, não tem problema nenhum, é só você deixar na geladeira e assim que tiver geladinho você já pode tomar. Mas lembre-se, depois que você fizer, você vai ter que consumir em até 12 horas pra ele ter um bom benefício. E se você conseguir colocar esse chá junto com o seu pré-treino, você vai ver que vai dar uma turbinada no seu pré-treino. Agora, se você tiver comprado a versão em pó, você pode utilizar uma colher de café ou uma colher de sobremesa em cima da comida que você desejar. Então pode ser de uma fruta, pode colocar no suco, pode ser em cima da salada ou misturado no meio da carne. Aí vai de acordo com a sua criatividade. A segunda opção é o Guaraná em pó. É algo bem brasileiro que antigamente a gente consumia muito, mas acho que ele foi sendo esquecido ao longo do tempo. E realmente eu não sei porquê, porque ele é um excelente termogênico. Ele é ótimo pra quem treina no período da tarde ou da noite, porque apesar dele acelerar o metabolismo, ele não contém cafeína. Então isso não vai atrapalhar a qualidade do sono à noite. Uma boa opção é utilizar uma colher de chá do Guaraná em pó no seu pré-treino ou misturar ele na água ou até mesmo colocar ele em cima da fruta. O Guaraná em pó nem sempre você encontra no supermercado, mas em lojas de produtos naturais você encontra com facilidade. O terceiro alimento é o cacau em pó. Quando a gente fala cacau em pó, é aquele cacau 100%, sem adição de açúcar algum. E não vale também o cacau alcalino. Tem que ser o cacau tradicional. Aquele cacau que vende no supermercado a caixinha vermelha não vale porque 50% dele é açúcar. Então você tem que procurar aquele que tá escrito 100% cacau. A ideia é você utilizar uma colher de chá por dia. Você pode adicionar ele no leite, ou no café, ou em alguma vitamina que você tiver feito. Pra quem adora comer doce, uma boa opção é você pegar uma banana, aquecer alguns minutinhos no micro-ondas, colocar o cacau por cima e então amassar. Dessa forma você já mata a vontade de comer aquele chocolate no meio do dia. Se você quiser acrescentar mais do que uma colher de chá, você pode chegar em até uma colher de sopa. Porém, como o sabor dele é bem amargo, nem todo mundo tolera só uma colher de sopa. Mas você pode sempre ir treinando o seu paladar pra conseguir consumir alimentos mais amargos e se saciar com esse amargo também. O último alimento é a pimenta cayena ou a pimenta dedo de moça. Se você gostar de coisa bem apimentada, você pode até pegar a pimenta dedo de moça, picar e colocar por cima da comida. Agora, se você não tem costume de consumir pimenta junto com a comida, eu sugiro comprar a pimenta cayena, que é vendida em pó na seção de temperos do supermercado. Uma forma que eu gosto de utilizar é colocar uma pitada dentro do meu café antes do pré-treino. Agora, se você não toma café, pode ser misturado no chá ou pode ser misturado na bebida da sua preferência. Se você preferir, você também pode misturar isso junto com a comida. Então polvilhar isso em cima do seu prato. Em termos de quantidade, o ideal seria, em média, três pitadas da pimenta cayena em pó ou um pedaço pequeno do dedo de moça. Porém, nem todo mundo tolera, então a ideia é que você comece com uma pitadinha e vai aumentando progressivamente até o seu corpo tolerar uma quantidade maior de pimenta. Agora, a regra geral é que a gente não deveria unir os quatro termogênicos e consumir todos no mesmo dia. Porque o corpo chega uma hora que para de responder se a gente usa tudo ao mesmo tempo. Então a ideia é por semana você escolher um ou no máximo dois termogênicos e incluir ele na sua rotina. Na próxima semana, você para de consumir esses termogênicos e acrescenta outros dois. Dessa forma, você vai fazendo uma rotatividade e assim você consegue colher melhores resultados desse seu termogênico. Como de costume, você vai encontrar na descrição do vídeo um e-book onde eu vou citar esses termogênicos e a quantidade pra você imprimir e deixar ali na geladeira pra sempre você lembrar de ir revezando. Também vai com um calendário pra você ir anotando qual termogênico que você está usando pra ver se você realmente está fazendo essa rotatividade. Apesar de hoje ser o último dia do desafio, a ideia é que você continue mantendo todos os bons hábitos que eu ensinei pra você até agora e você continue fazendo isso pro resto da sua vida. Eu vou continuar lá no Instagram, é o arroba veronicalaena, se você ainda não me segue, me segue por lá. Lá eu vou continuar incentivando vocês e mostrando como é possível seguir esse desafio pro resto da vida. E fiquem atentos que a partir do sábado que vem as marmitas voltam pro canal, vocês pediram muito. E agora como o desafio de emagrecimento acabou, eu vou voltar com as marmitas pra vocês continuarem se inspirando pra se alimentar de forma saudável. Então deixa pra mim nos comentários o que você quer ver na próxima marmita, porque a sua sugestão pode ser a próxima receita que eu vou gravar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu comentário, porque toda vez que você comenta, o YouTube acha que esse vídeo é interessante e acaba indicando pra outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora pra se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações, assim que quando eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação no seu celular. Então é isso, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus